movendo a que espira ou sai pequen que corno e grau chuchu 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 Fala galera tudo beleza aqui quem fala meus amigos e espero que vocês trouxeram mais um vídeo pra vocês e hoje estou testando aqui a famosa AK que grita vocês acredite ou não eu nunca joguei com essa arma porque é de cash e eu não ando assim cheio de cash né mas agora eu estou testando e comprei um dia dessa porra e vou gravar pra vocês que eu trocou uma participação aqui do pessoal do face então eu acho que vou ter que dar gol porque a desgraça deram um gol então perderam um salve e lá dentro do jogo eu tento dar um salve estamos aqui no mapa do Dino que é assim que eu conheço esse mapa e vamos embora nessa caceta então salve pro EDGR pro Felipe pro Love pro Kraytons pro DXT pro Victor Nice pondezinho e pra essa galera toda ai eu vou ter que jogar não tem menina nenhuma ali primeiro deixa eu ver o recuo dessa porra mais ou menos ela grita ponde essa arma que ela grita é a única coisa boa que tem nessa arma que ela grita tome redshuves olha tem menina aqui ó nossa eu vou pegar todo mundo de frente velho meu deus corre xera aqui pô ah que droga cadê o menina cara pega as costas pega as costas é venega aqui ó venega aqui ah velho sério sério que eu me enganchei sério cara caralho eu ia meter outro redshuves mas não deu muito certo né não é uma boa ideia ficar assim aqui aberto tome redshuves redshuves bem application tome redshuves cara essa arma até que é boa galera nice ela não tem muito recoil mas só que eu acho que ela tem 33 de dano tá bom facilita minha vida ai que droga não to conseguindo pegar aquele cara então deixa ele lá ali ó tem menina ali galera eu vi ali cara ai cadê cadê ai que droga mata o cara demônio porra 3 dias pra pegar um filho da puta ai que caralho viado ah velho o cara tirou a cara que porra quanto é que eu vou freio 4 a 1 tá bom tá ruim não vamos subir aqui no metrô eu acho que tá dando um lag né caralho veio 5 nega ali velho quantas bala tem essa porra 30 ah velho de longe assim ela não é muito boa não e ela também é muito pesada essa desgraça e tome head and chuvis bem no meio da sua face satanás vamos embora galera vou entrar aqui porque tem que ser assim ó foda-se ah velho peitei tome head and chuvis ah velho que droga essa é o meu cu velho essa é o meu medo ela tem 30 de dano não a velha também quica que só desgraça tome head ah não fui eu não que droga vamos correr pela aqui galera que eu vou pegar todo mundo aqui tome head and chuvis largado de ser trouxa vou correr e bora gente tome head and chuvis caralho e são muito head and chuvis venha do leuco o leuco cê viu tanto de maluco que tinha ali velho salve pro vidro salve pro Felipe GG pro Master pro Anonymous pro Guilherme Hard pro Megabus pro Trapia vambora vambora já mando pro meu time ai que droga eu deixei ele escapar gente acho que tem vagabundo aqui ah velho que droga metei pintão hein cheguei ajuda cheguei ajuda ô louco ô louco olha a corra de chuvis tem velhento aqui que eu vi ai que desgraça porra quanto é que ta meu frag 11 a 4 tome ah velho eu pensei que era head and chuvis bote a cara ai meu delicia bote a cara ai ah velho que desgraça arma da desgraça salve pro Kleto salve pro Cuxão pro Zipknot que porra vai se fuder velho é vou o salve ta espalhado pelo meio do vídeo nossa boa nice nice head and chuvis eu vou pegar aqui esse Pixa e quem passar ali eu vou dar uma bala acho que ninguém conhecia esse trem aqui ah velho ô velho nossa me deu realmente mas eu dei um head and chuvis é o que mata é o que nós quer né passou um cara lá atrás não tem como pegar ele agora eu vou ficar esperto hein tem alguém nas minhas costas não é de chuvis o cara morreu então vai vir me nem até aqui é de chuvis essa arma tem arma ah não tem mira laser cara ai ela quicou velho ela quicou tome é de chuvis é de chuvis nossa meu deeuuu olha como veio rapaz ah o cara passou velho ah velho ah cortou minha graça cortou a brincadeira eu tava tão feliz 18x5 caralho eu to rapaz rapaz pra você que não sabe eu gravei esse vídeo após o outro que eu gravei e que eu postei ontem no caso é eu to manhoso hein gravei 2 vídeos de vez ou uns 3 né pra me adiantar porque essa semana eu acho que vai ser meio corrida aqui nessa porra mas vou deixar já um vídeo gravado eu vou fazer assim eu acho mais fácil tome redshows ah caralho quase 26 tá bom velho tá ótimo eu achei que eu ia me fuder com essa arma ah velho o cara ficou paradão ihihihihi não sei quem é mais vesgo eu ou aquele cara mas eu acho que é aquele cara ah você vai ah velho o cara escapou velho nossa senhora ihihi boa cuzão ah velho porra caralho ahn aqui tem minilante aqui ó galera ó olha com redshows que isso redshows ali 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 matei nossa a mira tá cavala não entendi tá bom tá valendo é uma opção de qualquer um né tem gente que gosta de suicidar tem gente que não gosta a vida tende dessas coisas tira cara tira eu fui ajudar o cara acabei morrendo mas foda-se cadê estamos quase chegando no final ah dessa vez eu vou ficar top frag velho pelo amor de deus né ah velho que nossa tem tem cavala aí na minha na verdade né cadê cadê nossa boa vem aqui minilante gravar no pixar ah velho acabou pelo menos sai top frag nessa porra tá tendo esse event SP aí aproveitem vocês que é o pau pegar a patente e é nóis essa porra é deixa eu mostrar os títulos pra vocês aqui pá meus títulos padrão como de sempre tem gente perguntando a sensibilidade eu tava vendo isso aqui ó gente vou passar aqui calmamente pá é só isso ah não tava errado minha sensibilidade ó 021 pá 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 então espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou do like quem não gostou do like comenta essa porra aí embaixo e você que é inscrito valeu você que não é inscrito se inscreve e é nóis valeu fique com Deus e até a próxima e eu não dei opinião sobre a arma a arma é GG véi ela só tem um problema ela tem eu acho que é 33 de dano e arma com 33 31 de dano arma com esse patamar de dano não é legal tá ligado? não é legal você que quer dar HS porque você não pode errar então valeu até a próxima fui